Salve rapaziada, Balcão GFM001VUK Iniciando mais um vídeo para o canal E esse vídeo pessoal, a gente vai estar mostrando para vocês A respeito de algumas modificações que fizemos na patinete Tirei as rodas de alumínio, que é a Speedline, que eu gosto bastante delas Coloquei umas de ferro Não no intuito de continuar com elas futuramente O intuito é de dar uma modificada no caminhão, colocar mais carado Modificando aí para vocês, dar a sua opinião aí nos comentários do vídeo Aí foi feito, pintura do quebra-sol, pintura do retrovisor, pintura das rodas E mais algumas modificações Tirei os adesivos na tampa traseira do caminhão Políma traseira do caminhão, agora o caminhão está todo sujo O próximo vídeo vai mostrar a lavagem do caminhão Que a gente vai fazer aqui, esse vai estar bem sujo mesmo E queria estar lembrando a todo o pessoal aí A respeito da Proteauto, que é a cooperativa de seguradora que a gente está fazendo Parceria aí, pessoal filé Que a gente vai estar deixando o link aqui embaixo Quem se interessar em cadastrar seu caminhão na Proteauto Segurar seu caminhão lá Através do meu link Porém, tem que ser através do meu link Que vai estar na descrição do vídeo aqui embaixo Você vai ter um grande desconto Vale a pena conferir Beleza, pessoal? Então é isso aí Quem estiver assistindo o canal e não for inscrito no canal Se inscreva aqui no cantinho Dê seu likezinho e compartilha com os amigos Falou, pessoal? Espero que gostem do vídeo Foi feito por muito carinho por mim Edição top aí do PH Vídeo Falou, pessoal? É nóis Timba Olha aí, pessoal Olha onde está aí O William com a mesma camisa do vídeo anterior Olha aí Mesma camisa do vídeo anterior No vídeo anterior eu falei que ele só tem essa, né? Olha aí É num brauzinho que o chineiro deve estar batendo Trocado com o clameirinha Olha o águila Sai o cabra sol Sem os retrovisores Olha a lameirinha do eixo da frente E a lameirinha do bitruz Lá do Johnny's lameiras Poções Colocar aqui para dar uma maçã Sineleira ali Prendeu Diretão Soltou em algum lugar Meio barra Arranam todos sujos Tá doido Isso aí É, pessoal Mandei o pessoal Tá ali Polindo A traseira do baú Quebra a mim aqui Vou tirar a cola Daquela adesiva Que tava ali E vamos tá bolando Outra adesiva Aí pra outra cola Olha Vai ficar filé Vai polio Fica nos trens Depois dá o grauzão Lá na rodega Tá medindo aqui Pra tá fazendo outro adesivo Aí pessoal Estamos finalizando A fatinete aí Mandei polir o baú Atrás Caminhão do Erivelto Testa Aí Não, Willis Você tá com a mesma camisa De novo Não Cadê essa gambiarra aí O Willian Gambia Fazendo O Willian Gambia Que eu vou do Testa É Sabe o que vai dar certo Olha Não sei Essas Os gambiarra de bicicleteiro Seu aí Olha O Willian Gambia Tá mais Melhorado que nós A GoPro dele Onde fica Olha Olha aí A GoPro zona Não tem dó Não Um suporte Só pra colocar O farol de milho Só Aí sim Vai ficar encapado Vai ficar encapado Igual camisinha Aí sim Vai revestir Hum O povo tá falando Que nunca viu O patinete sujo De jeito Eu falei Que o culpado É você Olha aí Foi É Foi buscar Ela ali Debaixo de chuva Passou 20 minutos Trem estiou Colocou os lameirinhos Já Olha os antigos Olha Olha o primeiro E o retrovisor Preto Agora Olha o lameirinho Do outro lado Retrovisor Preto Quebra só O preto Isso aí Isso aí Olha o sol Soldou o trem Lá da descarga Lá Você também Só passa no bebezão Na frente Ele velha E o patinete Ficando Isso aí É rapaziada Dei um grau Na frente do caminhão Pintamos Teto solar Teto solar Meu Deus Foi esse nome Quebra sol Pintamos Retrovisor Era tudo prato O caminhão Em cima E aqui E pintamos As rodeiras Aí O que é mais perfeito Aqui Virei uns pneus Que eu já tinha mostrado Ali antes Trocou as lameirinhas A frente Ele também Colocou preta Para combinar Com o ganeirão De trás Esse aqui É do canal Do YouTube É Mas A gente está polendo O baú Atrás Para ficar felé Vamos tirar Uma derdita O que é mais perfeito Olha o Mike Pinturas Do Pato de Minas Olha Balanga o revolvinho Mike Pinturas Pau de vela Aqui no caos Aí sim Mostra o cabelo Pessoal do YouTube Como é que é Aí Olha Olha Vai 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 Aí Aí sim Mike Pinturas É meu filho Não está te dando Ração direitinho Não Não Mike Pinturas Olha o testão Aí Não Agora O cara Conquistou as mulheres Aqui do tudinho Pelo amor de Deus Ah Pode Né Mike Pinturas Dando grau Ele mostrou até o cabelo Pessoal Olha aí Pessoal Estamos aqui na loja Do FM Aqui em Paz Aqui Do site Olha a novidade Aí Chapeuzinho Catalvo original Chaveiro novo Aí Carregador Do telefone Também Campinha de porca Bermuda Camisa Talhada Aí Camisa Modelo Novo Botina Cheirinho Toca Bolsinha Bandeira Camisinha de criança Blusa de frio Camisa feminina Assim vai A Mariana Aí A Mariana Aí Pelo menos Ela responde Pessoal Né Mariana Responde Vocês vão Até o bocão Aí A cortina O jeito Que é E aqui O PH Aqui Só o espírito Bancão Do FH Isso aí É sinalizado Tá Ali Que A Que 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 O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri